Olá meninas! No vídeo de hoje eu quis enfatizar muito aqui logo no início a minha blusa, a minha t-shirt que veio lá da lojinha Acessível, que é a lojinha da Barbizinha Letícia de Paula, junto com Jean e Aline que arrasam demais, tem estampas maravilhosas. E a minha não podia ser melhor, né? Porque, antes de tudo, primeiro vem a maquiagem. E é isso que eu vim mostrar hoje, o vídeo de hoje é bem isso Eu só gravei, eu simplesmente gravei aqui, eu me arrumando pra ir pro cinema Vou assistir hoje Guerra Infinita, né? Dos Vingadores E eu só fiz gravar aqui, minha maquiagem não é nada extraordinário Mas como eu ia testar alguns produtinhos novos também, eu quis mostrar a vocês como ficou a make e tudo mais Porque eu queria tirar foto do meu look e tal, então eu queria estar bem arrumadinha pra ir pro cinema E é isso, gente! Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Porque, assim, tá uma maquiagem super simples e prática O que vai dar destaque mesmo é o batom vermelho E o gatinho tá bem clássico também Eu tenho uma make bem parecida aqui no canal, mas é bem antiga Então eu acho que não teve problema mostrar ela hoje É make completa, tá? É... pele, olho e boca E eu espero muito que vocês gostem Então se você quer aprender a fazer essa make Vem comigo! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto